Seja bem-vindo ao curso Inglês com Séries, o curso que vai transformar a sua forma de aprender inglês. Sabemos que aprender inglês pode ser difícil e cansativo. Estudar por livros e gramáticas normativas pode parecer entediante. E já sabemos que não leva a fluência que é necessário no dia a dia. Então já passou da hora de você abandonar esses métodos ultrapassados e antiquados e começar a aprender inglês de uma forma divertida, de uma forma que você curta o processo e de uma forma que seja realmente eficaz. Apresentamos o curso de Inglês com Séries, com uma abordagem inovadora que combina o prazer de assistir séries populares com o aprendizado de inglês de forma eficaz. Com o nosso curso você vai ter acesso a uma vasta seleção de séries populares, cuidadosamente selecionadas por nós, para te ajudar no aprendizado do inglês. E se caso a sua série não estiver na nossa plataforma, não tem problema. É só você pedir que nós criamos um módulo especialmente para você com a sua série favorita. Dê uma olhada aí nos diversos benefícios que nosso curso pode te oferecer. Aprender inglês de forma divertida e envolvente. Você vai melhorar a sua compreensão oral e de pronúncia de uma forma totalmente natural. Desenvolver vocabulário e expressões idiomáticas autênticas e atuais. Você também vai receber nosso suporte para você tirar suas dúvidas durante todo o tempo que você tiver acesso ao curso. Não perca mais tempo com métodos antiquados, transforme seu aprendizado de inglês e se torne um cidadão do mundo, bilíngue, com o curso do Inglês com Séries. Inscreva-se agora mesmo e comece ainda hoje a sua jornada rumo à fluência. Aproveite essa oportunidade única de aprender inglês de forma simples e eficaz. Clique no botão aqui embaixo agora mesmo e venha fazer parte do curso do Inglês com Séries. Aprenda inglês com a sua série favorita e conquiste novos territórios profissionalmente e na sua vida pessoal também. Inscreva-se no curso do Inglês com Séries agora mesmo, clicando no botão aqui abaixo e a gente se vê lá no curso. Esperamos vocês do lado de cá. Hello, hello, guys! Salve! E aí, garotinha, garotinha! Salve, Fulvião! Só falta a gente mandar mensagem lá no grupo, esquecemos de mandar o link, né? Vamos, vamos mandar para a galera. Vamos lá para ver se o pessoal está chegando com nós. Fulvião, você chegou se está transmitindo no seu Instagram? Deixa eu ver aqui se está rolando. Vamos lá, rola! Ele ficou bem cortado ali no Instagram, hein? Dá para ouvir, mas não dá para ver. Vamos colocar a descrição aqui, ó. Estamos no YouTube. É, não vai dar para ver direito no Instagram? Guys, desculpa, a gente está fazendo uma coisa nunca antes feita aqui, transmitindo para cinco lugares diferentes, seis lugares diferentes. Então, desculpa a dor de cabeça aí, mas vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu ver aqui os comentários. Enquanto isso, enquanto você vai arrumando aí, eu vou conversando com a galera. Vai lá? Bora, isso aí, vamos lá. Boa. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos todos aqui. É um prazer estar com vocês aqui. É um projeto que começou há muito tempo atrás, né, Jadão? E que se concretizou num cafezinho gostoso em Manchester, onde a gente bateu um papo, né? Onde nós batemos ali um papo bem gostoso e decidimos trazer para você aqui um jeito diferente, um jeito gostoso de estudar inglês, né? Porque hoje, graças a Deus, todo mundo já está acostumado a ter uma Netflix, um Prime, né? Um serviço de streaming aí. E como seria legal você conseguir juntar o prazer de assistir série e, ao mesmo tempo, aprender inglês? Porque eu acredito que todas as pessoas que assistem série tenham uma vontade de entender o que está falando, de curtir melhor a série, porque a gente sabe que, às vezes, a gente não consegue passar, receber exatamente as informações que vão chegando nas séries por conta da tradução, né, do inglês para o português, que, às vezes, não condiz com a realidade. Aí fica todo mundo falando, olha, os tiras estão chegando perto do calabouço! Os tiras vão te dar um tiro no traseiro! Então, sejam muito bem-vindos, hoje a gente vai fazer aqui uma demonstração para vocês de como a gente vai trabalhar, como é que as aulas são trabalhadas dentro desse curso tão gostoso, tão caprichoso que a gente está criando para vocês aqui. Boa, legal! Guys, então é isso, a gente vai dar início a esse projeto, que é um projeto que ele dá nosso coração. É o seguinte, Fulvio ama séries, Teacher Jay ama séries. Temos séries favoritas, a minha série favorita é The Office, do Fulvio. Qual que é a sua série favorita, Fulvio? A minha é Friends, mano, não tem como fugir, mano. Não tem como, né? Eu tenho esse problema aí. Tem esse fio de caráter aí. Inclusive, guys, hoje a gente vai tentar, esperamos conseguir aqui, mas a gente vai tentar analisar um pouco de Friends aqui hoje. Vamos analisar uma cena e explicar para vocês como que funciona mais ou menos a ideia do curso, beleza? Então, a gente vai tentar fazer na prática aqui um pouco do que a gente está trazendo lá no nosso curso inglês com séries. Exato. Então, para vocês, guys, a gente vai lançar o curso amanhã pela primeira vez na história. Então, assim, vocês serão, vai ter aquele tal do desconto do... Desconto da primeira turma. Da primeira turma, exatamente. Desconto dos imórdios. Isso, e uma coisa importante que fique bem claro, que vocês que estão aqui, que estão recebendo esse conteúdo, é algo que a gente preparou para vocês que já nos seguem. Tenho certeza que aqui tem muitos seguidores nossos aqui, alunos, e depois disso a gente vai soltar para o mundo. Isso quando a gente solta para o mundo, a gente solta por um valor que a gente acredita que seja interessante. E amanhã você vai ter a oportunidade. Qual é o valor que a gente vai soltar depois de amanhã? Porque amanhã vai ter o preço promocional. Mas qual é o preço que a gente normalmente vai mandar? Tem que perguntar para a Marlene Matos lá, se pode. Ô, Marlene Matos, o diretor, pode revelar o valor normal do curso aí ou não? A gente tem o diretor aqui, guys. O cara que manda na parada toda. Inclusive, eu esqueci de mandar o link para ele. Ele vai matar nós, hein? Deixa eu mandar aqui. Boa, mandado. Bom, muito bem. Ô, galera, vocês que estão nos comentários aí, enquanto a nossa Marlene Matos não responde, Inclusive, só entender essa referência é quem tem mais de 30, né? Sem dúvida. Coloca aí quais são suas séries favoritas. Comenta aqui para a gente, por favor. Boa. Viu, Jadão? Deixa eu falar. Você falou que gosta do The Office, né? Eu já tentei assistir. E ó, The Office na veia, meu irmão. É, e eu juro que eu estou tentando, viu? Porque eu quero ter uma conversa intelectual só sobre The Office com você. Cara, eu sei as cenas de cor, mano. Não tem jeito. Eu gosto muito. Mas assim, em que parte você está? Você chegou em que parte? Não, eu estou no primeiro ainda. Eu comecei recentemente, porque eu tenho algumas séries para voltar. Mas eu ainda estou relutando ainda. Eu gosto muito do Steve Carell. Yeah, o Steve Carell é maravilhoso, né, meu irmão? Ele é muito bom. Mas é um humor meio diferentão, né? É um humor que... É diferentão e é assim, guys. O que eu sempre falo para quem... Para os iniciantes de The Office é... Você precisa assistir a primeira temporada inteira. A primeira temporada inteira dá uma agonia de assistir. Porque, de fato, não é muito boa. Mas por que não é muito boa? Porque é inteiramente inspirada na versão britânica. Que, na minha opinião, não é tão legal a versão britânica assim, certo? Humor britânico é meio duvidoso. A gente sabe disso. E você tem aí, né, nos seus coisas aí, referências do The Office. Eu vi outro dia nos seus stories. Tem aqui o Michael Scott, né? Aqui tem o Dwight, outro personagem. Aqui tem o Dandy. Tem o Oscar lá. Exatamente. Eu sou fanzaço, man. E assim, guys. Quem quer assistir The Office tem que terminar pelo menos a segunda. Aí você vai ganhar gosto pela coisa. Fechou? Saúde. Bless you. Bless you, Fulvão. Muito bem. Deixa eu ver aqui. The Office é muito bom. The Blacklist. O William falou The Office, Friends e Homeland. Breaking Bad, The Ranch. The Ranch está na nossa lista, inclusive, né, Fulvão? Tá, o The Ranch está na nossa lista, tá, tá. Então, a ideia é trazer para vocês sempre séries que vão fazer sentido para vocês, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho como é que funciona. Vamos esperar todo mundo receber os links e tudo. A gente vai fazer uma demonstração. Mas, ó, The Blacklist. Mas a ideia é criar algo dinâmico. É ligar algo... Não deixar algo morto, sabe? Você não vai entrar lá, vai ter 200 aulas e nunca mais a gente vai ver lá. Não, toda semana nós vamos criar aulas para que vocês tenham sempre conteúdo novo, né? É dentro da plataforma. Vai ser uma plataforma, não é uma coisa estática. Vai ser... Exato. Vai ser o inglês com série Flix aí. Ah, inclusive é importante falar que é assim, guys. O curso não tem... Não tem... Não tem fim no sentido de que não para de ser atualizado. Toda semana teremos duas aulas novas. É de duas séries diferentes. No momento, nós temos duas séries ativas lá. Sim. How I Met Your Mother e Friends. Friends. Próximo é só o episódio. E o Fulvão é só o episódio de Friends. Exato. E aí, acabando o módulo 1, qual que é a ideia? A ideia é que você acabe o módulo entendendo 100% do que a série está falando. Já pensou nisso? Você assistiu o episódio de inglês e entender 100% do que está sendo dito? É muito doido, né? Mas vai ser possível, porque a gente te mostra palavra a palavra, gramática a gramática, pronúncia a pronúncia. Então, é bem legal a ideia que você termine o módulo entendendo 100%. Essa é a ideia, certo? Sim. E tem todo um processo de aprendizagem que também faz com que vocês, no momento que vocês estejam assistindo com o seu marido, com o seu namorado, você consegue colocar muita coisinha do que a gente explica ali e aproveitar, não só as nossas aulas, mas também os momentos de lazer aí, para você identificar aquilo que você aprendeu, para você identificar aquilo que você está estudando. Isso também é muito legal. Isso é maravilhoso, cara. Parece que é assim, parece que o universo te recompensa. Quando você estuda, a chance de você ver a mesma palavra que você estudou dentro de 24 horas é muito grande, porque parece que Deus recompensa quem estuda. Estudou tal assunto? Hoje mesmo você vai ver em alguma série, em algum filme, não tem jeito, não dá para escapar dessa. Graças a Deus, isso é bom, né? E, ó, a Marlene Matos falou que pode, então fica comigo, fica com a gente aqui, que até o final dessa aula a gente vai revelar esse... Ó, eu vou dar um spoiler que já vai ajudar, vai ficar todo mundo uriçado aí. O valor que a gente vai... É, que todo mundo já viu nas mensagens que a gente enviou nos grupos, que o valor que a gente vai comercializar vai ser de 247 reais. É isso, 247 vai ser o valor que a gente vai comercializar, exatamente. Depois de amanhã. Não amanhã. Amanhã vocês vão receber uma... Meu, é coisa assim, que vocês vão ficar doidos de ver. Então fique com a gente aqui até o final, que vai valer a pena, tá bom? Nós vamos aproveitar o seu horário de almoço aqui e vai valer a pena, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui de algum outro país? Coloca nos comentários aí também, porque a Netflix e outros países, né, ela exige que o aluno escute só em inglês, né, porque às vezes não tem nem português como... É, tem razão. Tem razão, é verdade. Isso é legal também, vai poder maximizar aí o seu inglês aí. Boa, legal. Bom, guys, então, voltando pra cá pro nosso assunto, vai ser 247 depois de amanhã. Tem umas perguntas já aqui, Fulvão, vamos responder rapidinho antes da gente começar? Vamos, vamos. O pessoal tá comentando mais séries aqui, Prison Break. O Claudivan comentou assim, eu sou da Turma 2, termos acesso a esse curso? Turma 2 do meu curso, todos terão acesso, mas tem que pagar, tá? Porque antes de hoje, só quem tinha acesso a esse curso é quem comprava nosso curso, aí na hora de pagar lá aparecia, adquirir inglês com séries. Hoje vai estar aberto pra todos, pra todo mundo, vai ser democrático, agora todos terão acesso a um inglês com séries, fechou? E assim, galera, é importante salientar que o plano é anual, isso é importante dizer, não é um valor pra sempre, vai uma assinatura, então todo ano você renova se gostar, mas a chance de você não renovar é pequena, imagino eu, porque tem bastante conteúdo lá, né, Fulvão? E até porque vai ser mais barato que Netflix. Sem dúvida, sem dúvida. Peraí, deixa eu te fazer a conta. É, isso mesmo. Vai, vai, vai. Ainda mais que a Netflix hoje avisou que eles vão começar a cobrar. Exatamente. E quem usa seu password, né? Hoje já mandamos mensagem pra família inteira, vai, Jesus, e agora o que a gente faz, mano? Eu já mandei mensagem, galera, sinto muito, não vai dar mais pra usar a senha, porque agora é só com o mesmo Wi-Fi, né? É, ó, fala aí. Posso responder uma pergunta do Henrique aqui, meu aluno? Pode, yes. Boa. Ó, o Henricão colocou aqui, ó, se essas aulas, exibei aí, essas aulas vão ser ao vivo ou gravadas, qual dia e horário? Então, essa primeira aula de hoje, Henricão e galera que tá aqui, é uma aula demonstrativa pra vocês conhecerem um pouco, conhecer o trabalho, tá? Mas ele é 100% gravado, tá? 100% gravado, exatamente. E toda semana, até o fim de semana, todo domingo, né? No máximo, até todo domingo, você vai ter essas aulas atualizadas. Então, de começo, são duas aulas por semana novas lá pra você, com todo o material PDF, com lista no Quizlet. Lista de estudo. Lista de estudo. Viu? Muita coisa legal pra vocês, tá? A Silvia perguntou a mesma parada. Boa tarde, as aulas serão gravadas? Serão gravadas, sim. Serão gravadas. Ó, esse curso aqui é um curso diferente, não é um curso que vai passar por todos os temas da gramática em ordem linear e tal. A gente quer entender o que a pessoa tá falando, independente de qual tempo verbal seja, independente da pronúncia que tenha. A ideia é você aprender inglês diretamente ouvindo uma pessoa que gravou a cena ali falando, tá bom? Essa é a ideia. Qual o tempo de cada aula, o William pergunta? Não tem tempo, William. Depende muito do conteúdo. Depende muito do conteúdo. Minhas aulas estão dando 48 minutos, 50 minutos. A do Fúvio também, né, Fúvio? Sim, sim. Porque a ideia, William, é tentar tirar de tudo daquela cena, né? Eu ainda tenho dificuldade, aliás, eu preciso estudar um pouco de cinema. Eu ainda tenho dificuldade em descobrir quando que muda uma cena ou outra. Então, eu vou ali no Friends é mais fácil, quando tem a musiquinha e troca, assim. Então, a gente tenta destrinchar tudo bonitinho, mas geralmente vai dar ali pelo menos isso, uma média de 40, 50 minutos por aula. É, o que eu tô fazendo é, eu pego uma cena e por episódio a gente faz a cena. O Fúvio não tá fazendo por minutinhos. Cinco minutinhos, cerca de cinco minutos. Cada um tá fazendo de um jeito, mas a ideia é a mesma, tá? É. Então, essa é a ideia. E o que o Jader falou também, em relação à gramática, não é que você não vá ver gramática. Aliás, você vai ver gramática, sim. Vai ver gramática. Mas de uma forma diferente, de acordo com a necessidade do episódio, né? Então, por isso que pra vocês que estão aqui com a gente, que já fazem parte do curso, que já conhecem o nosso trabalho, né? Vocês vão ter um lugar, quem já faz parte do curso, um lugar a mais, um lugar diferente pra vocês colocarem em prática tudo aquilo que você tá aprendendo. E pra quem não conhece, pra quem nunca viu inglês, mas gosta de, tem o intuito de aprender inglês, porque gosta de séries, vocês vão já, desde o primeiro dia, desde a primeira aula, conseguir entender tudinho bonitinho, tá? Então, é pra todos os tipos de alunos, tá? É legal, eu acho muito legal aprender inglês com séries, porque não é linear, né? É o que a gente falou. Pode ser que a primeira coisa que uma pessoa da série fale seja Have you been here before? Né? É um tema que, gramaticamente, você chegaria nele muito tempo depois. Mas não tem linearidade, assim como as conversas do dia-a-dia também não. Não é sempre que seu diálogo vai começar com Hi, how are you? Nice to meet you, né? Exato, exato. É pra você que você encontre um negócio mais avançado. E essa é a ideia mesmo. Sim. Fechou? Fechou, meu querido. Ó, a Luciana comentou aqui, Não poderei ficar na live, infelizmente trabalho. Guys, vai ficar gravada a live, mas o link só tá lá dentro do grupo, tá bom? Então, se você não tá no grupo, coloca, é, coloca, coloca não, entra no grupo, tá bom? O link tá aqui na descrição, fechou? Tá, é, ó, o Souza tá falando do Suts, vai ter também. O Suts é treta, hein? O Suts é legal, mas tem muita, é, muita, muita linguagem, como chama, Fulvião? Jurídica, né? Jurídica. Mas é muito legal. É legal, é muito legal. É legal, vai ter de tudo, vai ter, vai ter, como você falou, vai ter comédia mais, por exemplo, Everybody Hates Chris, vai ter uma coisinha um pouquinho mais antiga do Fresh Brice in Bel Air, e vai ter as novas também, como vocês viram no vídeo de apresentação, vamos supor aqui que a Renata, né, que falou que vai fazer esse curso, quero ver você lá, Renata. Quero ver, Renata. É, aí a Renata fala assim, não, olha, eu vi uma série e tal, um negócio e tal, assim, só manda pra gente, a gente analisa, e já abre pra vocês o módulo pra trazer pra vocês a série que você gosta. Muito bem, muito bem. Bom, mais alguma dúvida antes da gente começar a análise? A gente vai fazer a parte prática agora, fechou? É, tem a Maria Lúcia, acho que ele é dito que é a última pergunta. Beleza, vamos ver a pergunta da Maria Lúcia aí. Fulvião, rapidinho, vai respondendo a Maria, por gentileza. Vou. Pra quem não sabe, aqui, pra quem não sabe quase nada, dá pra aprender ou vou ficar perdida? Olha, depende do quase nada, né? Quase nada, pra alguns é bastante, pra outros é pouco. Eu acredito que pela qualidade do nosso trabalho, meu e do Jader, você não vai ficar perdida, não. Ok? Você vai ter conteúdo suficiente pra você entender. Porque como a gente vai trabalhar falas e frases, a gente vai destrinchar toda a estrutura. Então, você vai entender naturalmente o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um complemento, o que é um adjetivo. Mas tudo isso tá explicado de uma forma muito diferente do que o normal, do que você tá acostumado. Então, vai sim fazer a diferença e você não vai ficar perdida, não. Tá bom? Vai ter algum episódio de Outlander? Caramba, Outlander é muito legal, né, cara? O Outlander tem bastante conteúdo, né? Pelo fato de ser... Aqui, ó. Pelo fato de ser lá da Escócia, Scotland, no Highlands, né? Porra, vamos, vamos, vamos colocar assim. Vamos. A ideia é criar, como eu falei pra vocês, o máximo de conteúdo pra vocês, pra vocês terem sempre o prazer de estudar com aquilo que você tá mais acostumado a assistir. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Very good. Deixa eu pegar um ar aqui que eu desci ali, gordo, cansa, né? Subindo escada. Deixa eu recuperar. Em dois minutos você já subiu e desceu? Pois é. Caramba, mano. Tá rápido aí, mano. Muito bem. Vamos lá, então, Fulvião. A gente vai fazer a análise aqui da série Friends hoje. Vamos. A série favorita do Fulvião e de vários de vocês, com certeza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Boa. Aí é que tá, mas nós temos um adendo aqui pra vocês. Qual que é o adendo, guys? Lá dentro do curso, a gente consegue ver a cena várias e várias vezes, repetidas vezes, com legenda, sem legenda. Inclusive, a gente tem nosso protocolo de estudo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Uhum. E pro Fulvião dar uma lida. Então, esse protocolo de estudo que o Jader vai compartilhar aqui é a forma como a gente vai trabalhar dentro das séries, dentro do curso, pra que vocês tenham o máximo de conteúdo absorvido. Então, o protocolo de estudo, basicamente, consiste em quatro, em cinco passos, na realidade. Primeiro, a gente vai ver o episódio, ou a cena escolhida, sem legenda, algumas vezes. Boa. E, nesse caso, a gente sempre fala pro aluno, tá sempre com o papelzinho e caneta, tá anotando o som diferente, pra fazer suas próprias anotações, pra você começar a criar aquela questão, né, de aguçar o ouvido. Depois, a gente vai pra algo muito importante, que muita gente pula, e muita gente não faz, que é você analisar aquele tema, aquela cena, com legenda em português. Fazendo, assim, você associar, né, o português com aquilo que você tá vendo. Depois, feito isso, a gente vai pro próximo número 3, onde a gente faz o breakdown, que é essa aula em si, que é o... Fala, Jair. Boa. Eu queria falar uma coisa, compartilhar uma coisa. Esses dias, eu tava viajando, olha que teacher chique, hein? Estava num trem, indo da... em algum lugar da Suíça, pra algum lugar da Suíça. E aí, o que acontece? Tinha um... Chique, né? Tinha um moço lá, que ele tinha alguma... alguma deficiência intelectual, certo? E o que que ele fazia? Quem já assistiu Game of Thrones, lembra do... daquele... daquele gigante que ele repete só o próprio nome o tempo todo? Sim. Ele só fala o nome dele, não fala mais nada, né? Esqueci o nome dele. Mas o que acontece? O cara só falava a mesma frase em francês. E ele falou essa frase durante as quatro horas de trem ali, aproximadamente 640 vezes, né? Ele só falava a mesma frase, em entonações diferentes e tal. O que acontece é que a gente decorou essa frase, minha esposa e eu. Eu já esqueci, eu tava tentando lembrar aqui, mas eu esqueci. Só que acontece, de tanto ouvir a mesma frase numa língua que eu não falo, eu aprendi como que pronunciava. E a gente ficou imitando ele algumas vezes, a entonação e tudo mais. E é isso que acontece. Quando você encontra o mesmo elemento gramatical em vários episódios e séries diferentes ou em vários trechos da mesma série, involuntariamente você vai aprender e vai conseguir repetir, vai conseguir compreender. Eu não consegui compreender porque não tinha ninguém me guiando e falando olha, o que esse cara tá repetindo é tal coisa. Mas você terá a nós. Então a gente vai te dizer o que que tá sendo repetido, o que que tá sendo falado ali a exaustão nas séries. Exatamente. E você, quando você entende, né, em diferentes tipos de contexto, acontece duas coisas. Você se coloca em diferentes tons de voz, em diferentes personagens, em diferentes situações, em diferente contexto, por exemplo, eu acredito aqui que o nosso amigo aqui, acho que o Eduardo perguntou, ah, mas olha, e o Outlander, pelo fato de ser algo mais antigo, cabe, tem muita estrutura do inglês que não importa quando foi feito. Aliás, se você assistir Game of Thrones, talvez o vocabulário de spear, de lança, de outras coisas, de frame, exatas coisas, trenó, carroça, talvez não faça sentido hoje, mas a estrutura verbal, a criação de frase, vai fazer todo sentido, sim. Boa. E uma coisa importante é que quando tiver uma coisa meio datada, uma coisa que não se usa muito no dia a dia, pontuaremos. Olha, ele falou aqui, I shall pass, mas esse shall não é tão usado assim em frase afirmativa. Por que não? Explicaremos. Não é o caso agora, mas a gente sempre vai pontuar quando tiver uma coisa diferentezinha ali. Sim. Beleza? Exatamente. Exatamente. E aí, deixa eu continuar. Então nós temos depois do breakdown que a gente interessa 100% do que está sendo falado, a gente vai ver com legenda em inglês para a gente fixar o conteúdo ali que a gente viu, a escrita e o material de apoio. Depois veremos sem legenda para fechar o episódio e a aula em questão. Certo? Sim. Muito bem. Ó, então eu estava dizendo, guys, que vai ser um pouco diferente hoje porque aqui no YouTube e no Instagram principalmente, eles têm algum robô que quando a gente toca um trecho de série ele derruba. Então geralmente a gente vai fazer o protocolo lá dentro da Hotmart que lá não cai, a gente vê a cena completa. Hoje a gente vai ver um trecho, parar, comentar, ver outro trecho, parar, comentar. É assim que vai ser hoje, vai ser um pouco diferente do que está dentro do curso, tá bom? Sim, sim. Só para que a live não caia. Exato, para você ter todo o conteúdo e não ter o problema de cair. Boa. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos assistir um trecho? Vamos. Let's go. Pegamos um trecho aleatório do Friends aqui para vocês verem. Então, segundo protocolo de estudo, primeira vez a gente vai ver sem legenda algumas vezes. A gente vai ver só uma vez aqui hoje, só para título de curiosidade. Vamos lá. Está sem som. Está sem som? Está. Está. A StreamYard antigamente compartilhava tudo com som, agora está sem som às vezes. É, na hora de compartilhar você tem que ativar. É, ativei. Vamos lá, vamos ver se vai. Aê. Foi, beleza. Vamos lá, então. Você sabe o que nós devemos todos fazer? Parei. Vamos terminar pelo menos esse primeiro raciocínio, né? Vem ver um musical. Mas o pessoal exagera. Foi engraçado isso? Não foi engraçado. Do nada. Enfim. Claro. Você sabe o que nós devemos ver? O ganho de 1996 Tony Award. o ganho de 1996 Pausa. Beleza. Você sabe o nome disso? Essa é a Rachel muito engraçada. Não sei. Grecia? Aliás, qual é o seu personagem favorito do Friends? Coloca aí, você que assiste. E você, Fulvião? O meu é o Friends. É o Chandler. O Chandler? Ele é muito engraçado. Não tem engano. Não. Rent. Sim! Rent. Então, quando você quer ir? Ok. Pausa rapidinha. Ok, bom. Vamos lá. Oh, desculpa. Eu não posso. Estou ocupado. Está ótimo. Até aqui já dá para tirar uma coisinha, né, Fulvião? Sim. Vamos ver de novo. Uma coisinha? Uma coisa. Uma coisa. Exato. Sim. A gente vai ver com legenda em português. A gente vai ficar devendo hoje. A gente não tem a legenda em português desse trechinho aqui, né? Deveremos ter, mas não temos. A gente vai já pôr direto por legendas com o inglês para fazer o... Breakdown. Exatamente. Então tá, vamos lá. Vamos ver uma vez com legenda em inglês depois a gente faz o Breakdown. O que você acha? Sim, vai bem. Bora. Ok, eu vou dar uma pausinha rápida aqui. Eu não sei, Grêcia? Não. Alguém está entendendo o que está acontecendo? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo sem o português. Comenta aí. Rent? Sim! Rent! Ok, então quando você quer ir? O que? Oh, eu estou desculpada, eu não posso, estou ocupada. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, agora, eu estou pegando aqui, Fulvião. Beleza. Notion. Não, eu estou pegando aqui a parte, eu estou pegando a transcrição do vídeo para ficar mais fácil para a gente não ficar não ficar pausando tudo. Aqui, beleza. Vamos lá para o nosso Notion, então. Vamos. Aqui está a transcrição, galera. Vamos lá, então, Fulvião. Você gostaria de começar? Então vamos lá. Quero. Primeira coisa é importante sempre quando você for assistir um seriado e essas aulas, coloque sempre fono de ouvido para você ver nuances de som, nuances de sotaque e tudo mais. Então, olha que legal. Quando a gente aprende inglês, a gente está começando a aprender inglês, o que acontece? Nós aprendemos o quê? Que toda vez que nós vamos fazer uma pergunta em inglês, a gente faz o quê? A gente tem que fazer o quê? A famosa pergunta, né? Não, porque eu tenho que colocar o do, porque eu tenho que colocar o do para tudo, para o did, dependendo do tempo verbal. Se você olhar... O Peter D e o Peter Fulviro falaram que não tem como perguntar sem verbo auxiliar. Tem que ter verbo auxiliar. Exatamente. Porém, se vocês olharem aqui, nesta frase que ela está utilizando aqui, não tem o auxiliar. Por quê? E aí eu vou explicar para você. Contexto, pessoal. Isso acontece muito no inglês, tá? Então, por isso que é importante vocês assistirem séries. Quando ela fala you know what we should all do, tá? Por que ela não usou o do, né? Para fazer a pergunta. Porque ela está num momento informal, como numa parte ali onde ela está com o amigo dela. Então, ela faz meio que uma afirmação. Pô, você sabe o que nós deveríamos todos fazer? Que daqui a pouco eu vou falar sobre o should também. Então, vamos supor que está eu e o Jader. E a gente está conversando de boa. Jader, you want a coffee? You want some coffee? Eu posso usar isso. You want a coffee? Então, por quê? Want a coffee? Want a coffee? Super normal de ouvir, né? Hey, man. Super normal. Want a coffee? É, exactly. Want some coffee? Want some coffee? Agora, se eu estou, por exemplo, numa loja, se eu estou num momento um pouco mais, né, catedrático, universitário, coisa do business, aí sim, né? E principalmente inscrita, tá? Quando você vai escrever um e-mail. Beleza. Aí, falando aqui dessa frasezinha aqui, nós temos um negocinho bem legal aqui pra vocês, ó. Isso aqui nós chamamos de verbo modal, tá? Então, o que a gente faz? Eu faço assim, eu abro um asterisco e coloco aqui, should. O que é um should? Should é um verbo modal. O que é um verbo modal? Verbo modal é um verbo que vai modificar, tá? Ele vai modificar um outro verbo. Então, você já tem um verbo, que seria o verbo principal da frase. Então, por exemplo, eu tenho a frase I do. Tá? Ó, vou escrever aqui, modifica o verbo. Ok? Ó. Desculpa, gente, eu pra digitar sou péssimo, tá? É idade. Na nossa época, não tinha. Não tinha, era datilografia, eu já tava aqui. Então, ó, I do. I do em inglês é eu faço. Certo? Ou somente faço. Eu vou colocar o eu, porque toda frase em inglês precisa ter sujeito. Então, eu falo eu faço. Eu posso colocar no inglês os verbos modais pra modificar o que eu faço ou como eu faço. E esse verbo modal, should, ele tem o significado de deveria ou devia, dependendo do tempo verbal ou dependendo do contexto da frase. Então, toda vez que eu olhar pro should, faça essa associação com o português, tá? É muito importante. Toda vez que eu olhar o should, eu vou traduzir ele como ou deveria e ou devia. 99% das vezes, a tradução, ela não vai ser tão importante. Você vai entender o contexto. Ou deveria ou devia. Só tem um detalhe. Em qual sentido? De dever dinheiro? É um dever de dever favor? Não. É um dever de sugestão. como algo que você estivesse fazendo um conselho. Agora, conselho de você é outra coisa. Entendeu? Então, quando ela fala, você sabe o que nós, eu coloco esse deveria aqui, todos fazerem. Então, você sabe que todos nós deveríamos, ou no caso, deveríamos fazer, e eu coloco o modal aqui, ó. Eu vou colocar o should. Deveria. Lembrando que o should, pessoal, como qualquer outro verbo modal, eu posso utilizar ele tanto para fazer pergunta, tanto para fazer negativa, tá bom? Você, por exemplo, você consegue fazer uma frase agora? Vamos supor, você consegue pegar agora, agora, pegar uma frase com o verbo comer, tá? e falar uma frase agora, em um dos comentários. Eu deveria comer fruta. Como é que eu faria isso? Olha lá, o Jadão está fazendo bonitinho para nós ali. Eu digito aqui para facilitar, fechou? Tá. Pô, obrigado. Eu sou uma anca para essas coisas. Eu deveria comer fruta. Vamos lá, guys. Como vocês fariam essa frase? Ah, lá o Marcelo perguntando. É exatamente isso que a gente começou, Marcelo. Como o contexto, ele está ali em uma informalidade, né? Ela não usou a gramática correta por ela estar ali no momento com um amigo, né? Eles são muito íntimos, né? Por isso que você não começou com o Du. Ah, eu tenho uma coisa a falar sobre isso, uma coisa que eu mencionaria se eu estivesse gravando na aula, que é o seguinte. Guys, antes de a gente meio que subverter o idioma, é importante a gente acostumar com o... Caramba, mano. Subverter, você está muito chique, mano. Não, mas assim, por exemplo, você não vai ensinar para o gringo primeiro que você pode falar. O gringo, você está bem? Ensina para ele que você está bem para ele pegar um pouco o formato normal do idioma. Depois que ele entender e já dominar o você está bem, ele pode começar a falar você está bem, sei lá. A ideia é você aprender o correto para depois por escolha própria você saber como mudar o correto. Não aprenda o entre aspas errado ou resumido de primeira. É difícil depois. É, porque se um dia você precisar o correto entre aspas, você tem que saber também. Mas assim, lembrando que aqui eles não estão fazendo material para quem está aprendendo inglês, eles estão fazendo material para quem fala inglês e entende. Então eles não vão pegar leve nas contrações e tudo mais. Boa. Muito bem, muito bem colocado. Subvertei. Vou anotar aqui. Olha o Isaac aqui. Olha o Isaac no Vale. Isaac é teacher. I should eat fruits. Olha a Estela já está cozinhando ali, já mandou ali. I'm grilling some eggplants. Aí sim. Should I eat all of them? Of course. Eggplants are great for your health. Eu devia comer fruits. Então o pessoal colocou I should eat fruits. Excellent, guys. Exatamente. Pronto. Exato. E aí o legal de você aprender isso é que toda vez que você agora quiser usar a palavrinha deveria ou devia, você já sabe aonde vai colocar e em qual sentido. Por exemplo, eu devia dinheiro no banco. Não é isso. Exatamente. Exatamente. Bom, muito bem. Então temos o primeiro trecho aqui. You know what we should all do. Sabe o que todos devíamos fazer? Vamos olhar essa cena aqui por mais que seja rápida. Vamos. É importante vocês verem um pouco da pronúncia, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Está aparecendo aí? Está, né? Está. You know what we should all do. Aí é bom enfatizar, a gente faz isso de vez em quando. Vocês viram a força que ela deu para a palavra all? You know what you should all do. Ela dá uma ênfase maior. É legal você tentar imitar o jeito que ela fala também que os personagens falam para você pegar melhor a pronúncia. You know what we should all do. You know what we should all do. Exato. Good. Go see a musical. Go see a musical. Eu falei o seguinte. Não teve graça, né? Enfim, foi engraçadinho, mas não sei. Eu sou meio implicante com o set. Vamos lá. Go see a musical. Então, ir ver o musical. Certo? Muito bem. Muito bem. Não tem segredo aqui. Cara, deixa eu só colocar essa explicação aqui e vamos para a próxima fase. Let's go. Ok. Agora, olha que legal. Posso falar uma coisa do Go see a musical? Pode, pode. Pode comentar, yes. Porque assim, muita gente utiliza o verbo go para ir fazer coisas que na realidade seria um futuro. Nesse caso, é uma ação que todos vão sair do apartamento e ir ao teatro ver um musical. Então, eu não posso falar I go see TV. I go see my friend. Não, tá? Então, quando você usa nesse sentido o Go, quer dizer que você vai sair de onde você está e vai para algum outro lugar. Exato. Então, use o Go para isso. Por isso que ela está falando. Você não pode falar, por exemplo, assim, eu, I go study English. Isso. Se você está na sua sala, você vai estudar inglês agora, você não pode falar I go study English porque você não vai para lugar nenhum. Exato. Você está querendo usar o verbo estudar no futuro, né? Isso. Então, que seria I will study English. Eu estudarei inglês. Esse Go é uma praga para os alunos tirarem. Quando o aluno vem com o Go implantado já, usando o Go para o futuro, sempre tem que bater na tecla. Não. Não tem o verbo ir nesse caso. Exato. Então, pergunte-se. Tem o verbo ir? Então, use o Go. Não tem o verbo ir? Use o futuro normal. Exato. Vamos lá, Subião. Aí, o Chandler fala sure. Sure. Yes. Sure é aquela interjeição que a gente usa, né? Claro. De boa. Bora. Sure. Sure. Vamos anotar aqui o sure? Vamos. Vamos. É importante que aparece com bastante frequência, né? Claro. Claro. Com certeza. Sure. Com certeza. Muito bem. E aí, vamos para a próxima frase, Fulvão. Deixa que eu trabalho essa daqui, ó. Vamos lá. You know which one we should see. Nós temos o should. Nós temos o si, que nós já vimos. Nós temos o we, que também já vimos aqui, ó. Então, tem pouca coisa nova. Temos o you know, também, que é uma coisa que a gente já viu. A única coisa nova aqui é o which one. Which one. E aqui, vale a pena pontuar esse which one, que é o seguinte. Que é qual deles? Qual a gente deve ver, né? You know which one we should see. Você sabe qual musical nós devemos ver. Porque esse one aqui, ele é bastante usado para evitar repetição de substantivo. Então, para não ter que falar you know which musical we should see, esse one já faz referência ao substantivo que foi mencionado antes, tá? E o which significa qual dos, tá? Ele é como se fosse um what. A diferença é que o what é qual para muitas opções, opções ilimitadas, muitas opções, né? Exato. E o which é o famoso qual dos, quando você tem opções limitadas, certo? Então, por exemplo, se eu pergunto para o... Eu não conheço esse cara barbudo aqui. Eu pergunto, hey, what's your name? Quer dizer, dentre todos os nomes que tem, eu estou perguntando qual que é o dele. Aí ele vai falar... E ele pode te dar qualquer um. Inclusive, o mais esquisito de todos, o Fulvio. Exato. Fulvio e Jader, né? A gente não tem muita moral para falar de nomes. Mas agora, se ele está com três crachares no peito, um está escrito Fulvio, o outro Antônio, o outro Paolo, eu pergunto, hey, which is your name? Qual desses aqui, que é seu nome? Fulvio, Paolo ou esqueci o do meio? Então, which é para quando você tem opções limitadas. Por isso que ela fala assim, ó. You know which one we should see, sabe qual que a gente deve ver? Por quê? Porque tem uma opção limitada, não são opções... De musical, né? De musical, exatamente. Qual musical, qual dos musicais, né? Qual dos... Nós deveríamos... Isso aí, you know which. A pergunta do João aqui, sure, é igual of course? Sure. Eu acho que tem sim as suas traduções parecidas. Tem momentos que eles se diferenciam, mas eles têm um campo em comum que é da ideia de claro. Sure, of course. Sure. Yes, yes, of course. Sure. Yes, no problem. Vamos ver eles falando essa frase aqui, Fulvio. A gente já vai para a próxima. Sure. And you know which one we should see? You know which one we should see, né? Aí vamos lá, vamos para a próxima frase, Fulvio. The 1996 Tony Award winner. E aí eu tenho uma dica de pronúncia para vocês. Vocês perceberam, quando ela for falar, vocês percebam, se não perceberam, que quando ela fala o 90, ela não vai falar do jeitinho que a gente ensina lá nos cursos. Inclusive eu ensino assim. Porque é o jeito que uma criança aprende. Que é você falar 90. E escrever bonitinho 90. Porém, na hora... Vamos. Aí você trabalha assim. Perceba que ela, o 19, beleza? Que é o 19. E em inglês, quando você tem... Quando a gente vai falar de anos, né? Você divide, tá? Duas dezenas diferentes. Então, o 19 é uma dezena. O 96 são dezenas diferentes. Então, você lê elas de modo separado. Então, ela faz o break it down. Ela faz 19. E o 90, ao invés de ela falar 90, ela vai falar simplesmente 90. E pode falar isso. Como se tivesse um 9 e um dy no final. 90. Então, ela fala 1996. Tá? Então, por exemplo, eu nasci em 1993. Sem brincadeira. 1979. Tá? Então, como é que eu separaria? Então, eu falaria 1979. Aí, o 70, você deu uma reduzida também. Que nem no 90, né? Exato. Geralmente, eles fazem isso. Então, 80, 90. Agora, uma coisa importante que acontece de ano. Eu vejo muita gente falar, por exemplo, se confundir. Porque quando a gente entrou nos anos 2000. Eu vejo muita gente falar 21 para 2001. E não é porque são duas... Ah, isso que tá desde o 21. 21. Então, são duas dezenas diferentes, né? Na verdade, não tem uma dezena. É uma dezena, mas uma unidade. Exato. É menos que uma dezena. Por isso que não dá para a gente fazer essa contração. Tem que dizer o zero, né? É. Vou só fazer um... Tem como abaixar aí o vocabular. Só para eles entenderem o que eu estou dizendo. Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó. Nineteen, né? Nineteenzex. Eu leio assim. Do 2000 até o 2009. Você vai ler do jeitinho que você aprendeu. 2001, 2003, 2004. E aí vai. Alguém aqui nasceu nessa época do ano? Comenta aí para mim. Será que temos alguém? Será? Alguém tão novo assim. Tão novinho. E aí, a partir daí, você começa a dividir. Porque daí fica 20 e 10, né? Desculpa. 20 e 10. Eita, vendo? 20 e 10. E aí você fala 2010, 2011. Aliás, por quê? Quem gosta de esporte tem a Copa de 14, a Copa de 18, a Copa de 70. Por isso. Tá bom? Então, o 90, na realidade, seria isso aqui, ó. Aí eu falo assim para os meus alunos, ó. 90. 90, exato. 90. 96, tá? 96. Muito bem. Geração 2000, cadê? Geração 2000, cadê? Não tem. Então, estão jogando LOL agora, nesse momento. E aí... Eu lembro de 2004. 2004. Boa, Leandrão. E aí tem a parte que ela fala do Tony Award, né? Award em inglês é prêmio. Geralmente relacionado a uma premiação um pouquinho mais importante, né? Tipo, Tony Award. E o winner é a palavrinha. Posso dar uma dica rapidinho do... Claro. Do winner? Banda bala. Ó, eu sempre falo para os meus alunos, para vocês aprenderem sufixos e prefixos, de forma como você... Ele vai aparecendo, não pega a lista. Nós temos esse sufixo ER em inglês, que transforma, tá? Um verbo na pessoa... Olha que legal isso. Na pessoa que realiza a ação. Uhum. Então, olha que da hora isso aqui, ó. Então, nós temos o verbo win. Quando eu adiciono o ER aqui... Ô, Fubião, posso interromper rapidinho? Pode. Antes de você dar essa dica preciosa, para o pessoal ficar curioso para saber a resposta, vamos falar um pouquinho de amanhã, como vai funcionar? Vai, vai. Você continua a explicação, combinado? Combinado. Vamos lá, então, Fubião. Guys, rapidão. O Vu já vai continuar com a dica. Talvez não dê para a gente terminar esse trecho aqui. Se não der, não tem problema. A gente pode continuar outro dia. Ou vocês podem ver tudo isso lá dentro do curso. Essa dica do Fubio vai terminar, mas o restante a gente vai ver ainda, tá bom? Guys, a gente vai falar um pouquinho sobre como vai funcionar amanhã, tá? Se você não está no nosso curso, você deve... No nosso grupo, você deve entrar. O link está aqui na descrição. Entra lá para você saber qual vai ser o preço promocional de amanhã, certo? É, deixa eu ver aqui se nossa Marlene Matos mandou alguma coisa que a gente não pode esquecer de falar. Marlene, manda. Marlene Matos é boa. Para quem não sabe, Marlene Matos era a diretora da Xuxa, tá? Isso. E ela que fica aqui. Você vê a gente olhando para o lado, é ela que está xingando nós aqui. Oh, para de falar palavrão, Fubio. Para de ser pareca já. É, exatamente. Fala aí, Fubio, manda bala. Vamos lá, então, amanhã a gente vai mandar logo cedinho nos grupos para vocês, tá? O link para você se inscrever no nosso curso do Inglês com Séries. Você que já está aqui, você já conhece, já conhece o meu trabalho, já conhece o trabalho do Jado, já sabe que é um negócio sério, então não perca essa oportunidade, tá? Provavelmente a gente vai também colocar para vocês ali a questão, todas as informações que a gente passar aqui para vocês, não se preocupem, tá? A gente vai passar para vocês no grupo, tá? E é importante falar que o grupo não é um grupo aberto, que o pessoal vai mandar bom dia com foto de flor, tá? Ali é sobre a informação importante, só quem vai mandar mensagem ali é o W, nosso diretor, e ele vai mandar só o que for necessário, então não precisa sair do grupo, fica até lá, até o final do dia de amanhã, pelo menos, beleza? Exato. Então, como a gente falou, é um curso que vai te dar o acesso durante um ano, tá? Esse acesso, ele é renovado automaticamente, 12 meses depois, né? Então, no dia 25 de maio de 2024, alguns dias antes, você vai receber uma notificação para você renovar, tá? E você vai continuar tendo o acesso ao curso, às aulas, né? O suporte, ele é feito totalmente, somente, na realidade, né? Por mim e pelo Jader, tá? A única coisa que está fora da nossa alçada é a questão de site, se caiu, se não caiu, porque é a plataforma, mas em questão de onde que está, como é que faz, cadê a dúvida, cadê o PDF, isso aí é tudo feito por nós, tá bom? Isso, mas caiu o site, pode chamar a gente, chama a gente no Instagram, fala, teacher, caiu o inglês com o sede, a gente vai verificar o que aconteceu. Exato, então, como vocês já sabem, o valor que a gente estava, que a gente vai fazer, né? A nossa estreia, né? De forma pública, vai ser de 247 reais por ano. Por ano, vamos dividir isso por dia? Por ano, tá? Por ano, por ano. E hoje... Esse é um valor normal fora de amanhã, amanhã vai estar mais barato ainda. Então, ó, deixa eu fazer a conta aqui. Quem é o cara da matemática? Faz a conta aí, 247. Isso, dividido por 12. Pergunta para a Alex aí. Não, vamos dividir... É, dividido por 12, boa. Alex, 247 dividido por 12. 247 dividido por 12 é aproximadamente igual a 20,5833. 20 conto por mês, tá de sacanagem. Alex, 247 dividido por 365. Vamos ver por dia quanto que dá. 247 dividido por 12,65 é aproximadamente igual a 0,6767. Quanto que é a Netflix? É 45 reais, se eu não me engano, Fulvião. 45 é mais... Por mês. Por mês, exatamente. Por mês. Muito bem. Então... Lembrando, guys, que esse valor aqui que a gente fez a conta não é o valor de amanhã. Amanhã vai estar mais barato que isso. É o valor depois da manhã. É o valor depois da manhã. Então, para vocês que estão aqui nessa live, se você está assistindo depois, se você está assistindo mais tarde, se você está no nosso grupo, ativa o som do grupo, tá? Pelo menos amanhã, até amanhã. Ativa a notificação do grupo, porque a gente vai fazer o preço de 147 reais por ano. Peraí, eu queria ter uma trilha para esse momento. Fala de novo. Peraí, deixa eu deixar uma turma aqui. Peraí que não. Tem que ter uma trilha para esse momento. soundtrack. Vai, salve. Então, e esse valor, gente, se vocês se inscreverem amanhã, esse valor, ele é renovado anualmente por esse valor. Exatamente. Porque a medida do andar do curso, nós vamos lá, tem 50, 60, 70 aulas, lógico que ele não vai custar 247. Exatamente. Entendeu? Então, se um dia lá, daqui um ano, dois anos, ele tiver 497, que é o preço, né? Que a gente quer chegar ao dia, quanto mais a aula, você vai continuar pagando 147 reais. E não é por mês, gente. É por ano. Presta atenção nessa informação. É por ano, não é por mês. É por ano, não é por mês. Então, amanhã, você vai ter a possibilidade de pagar por Pix. Você vai ter a possibilidade de pagar por Pix. Ajuda eu já. Eu já moro no Brasil. Pertão de crédito. Pertão de crédito. Boleiro. Termineloop no Correio. Não, é isso. Mercado pago. Exatamente. Sexta básica. Brincadeira. Ó, então é o seguinte, guys. Isso é importante. Ó, sendo honesto aqui, olhando de fora, não fosse meu curso, se eu não fizesse parte com o Fúvio, eu compraria pagando 147 por mês. De verdade. Porque eu gosto do tema. Imagina 147 ao ano. É loucura, guys. Tá muito barato, de verdade. E é aquele preço da confiança. Exato. É importante salientar aqui, ó. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira turma do curso completo, eu falei, galera, esse preço da primeira turma não vai se repetir. Não se repetiu. Então, assim, a gente promete e cumpre. Esse preço vocês nunca mais vão ver, além de amanhã. E outra coisa importante. Como a gente quer que vocês tenham uma segurança a mais sempre, né? Vocês têm uma garantia também de sete dias. Então, o que é essa garantia? Você entra dentro do nosso curso, assiste, tá? E se você, por um acaso, ah, não, realmente, não, não, não é isso que eu quero. Você pede, dentro da própria plataforma, né? Com certeza você já é aluno nosso, já sabe como é que funciona. Entra lá na Hotmart, pede lá para cancelar. E a gente autoriza, chegou uma mensagem para a gente, a gente autoriza. Vocês recebem o seu investimento de volta, da modalidade como vocês fizeram. Se for pagamento, ele vai pedir uma conta, boleta vai pedir uma conta para você receber, cartão e tudo mais. E a gente continua amigo, a gente continua bonitinho, tá? Aqui seguindo a gente, aluno, toda aquela relação de amizade que a gente tem. Eu duvido muito que vocês não vão gostar, porque é conteúdo para caramba e é muito importante para quem está aprendendo inglês. É importante saber também que você pedir cancelamento, você aí, ah, Titia, e se vocês não aceitarem meu cancelamento? Se a gente não responder o cancelamento, ele é cancelado de qualquer forma. Guys, não tem por que a gente não fazer isso, tá? Eu já fui comprador que cancelei. Hotmart nem passa para a gente, né? Nem passa, exatamente. Eu já cancelei curso que eu não gostei, não achei legal e não tem hard feelings, não tem sentimento assim, ah, ele vai ficar chateado. Guys, comprou, não gostou, pede de volta sem ressentimentos, beleza? Isso. E uma coisa importante também nessa questão de amanhã, pelo fato, porque assim, eu quero que vocês entendam, o que a gente quer que vocês entendam, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês estão tendo o privilégio por conhecerem a gente, por estarem engajados. Por isso que a gente fala para vocês, fiquem engajados, fiquem atentos no grupo, fica atento no canal, no Instagram, curte, porque vai ter uma galera que vai comprar depois por R$247,00, vai gostar porque é top, tá? Então, o que a gente está fazendo para vocês aqui é presentear, devolver um pouquinho o carinho que vocês dão para a gente, em forma de um baita desconto, para a gente junto tornar o Inglês com Séries um negócio gigantesco, tá? Nossa, acabei de receber uma notícia aqui, o que que você acha? Fulvião, olha, o gerente enlouqueceu. Fulvião, estão me dizendo aqui que quem se matricular amanhã até 11h59 da noite, lembrando, guys, deu meia-noite, teacher, estava presa no trânsito, não deu para comprar, azar o seu, não tenho o que fazer. O valor meia-noite volta para 247. Quem comprar amanhã até as 11h59, vai ganhar um plano anual, um ano inteiro, de Amazon Prime. Uau! Eu queria ter que ir com essa nota aí, só. Caraca! Como assim o plano anual? É isso, você vai ganhar um acesso nosso, onde você vai conseguir acessar o Amazon Prime por um ano, e você vai assistir as séries do Prime também, caso você não tenha o Prime, que é menos popular um pouco que a Netflix, você vai conseguir acessar. E tem muita série boa, inclusive lá tem The Office, tem Jack Reacher, tem Anéis do Poder, quem é fã de Senhor dos Anéis, tem várias séries legais. É, e você pode pegar o nosso material, por exemplo, o nosso Break It Down, o nosso plano de estudo, e fazer com os filmes. Tem o filme The Air, que é um filme top demais, do filme do Michael Jordan. Ah, é? Isso eu não vi no Amazon Prime, isso daí? Tá no Amazon Prime. Enfim, gente, é assim, é um negócio legal pra caramba. Você pode até dividir 12 vezes no cartão, se você quiser, se tiver apertado. Se você tiver um hipercard, ou se tiver um cartão meio que tá zoado, você pode dividir em dois cartões. Não tem cartões que fala, né? O meu português tá foda, velho. Cartões é isso mesmo? É. É que a gente tá no bastidor aqui discutindo uma paradinha, guys. Mas vamos lá. É cartões, cartões mesmo. Você fala muito idioma, né? Você fala italiano, fala inglês, fala... É, é. Ó, agora é o seguinte. É, agora é o seguinte. Acabei de renovar o meu Prime. Boa. Tá, beleza. Então tá, a gente vai sortear pra todo mundo. É... Boa. A gente vai sortear, assim. Quem comprar, quem fizer até 1,59, a gente vai sortear entre vocês alguém pra ganhar o sorteio de um ano, beleza? O Amazon Prime. Beleza. Um ano. Vai ganhar um... Um gift card. Um gift card. Com uma oração do Fulvio de longe. Se está se abraçado, quem receber. Ah, e tem mais um bônus, ó. Quem assinar amanhã e for pra Itália, pode ficar na casa do Fulvio. Pode, pode. No quarto de visita. E traz um pouco de internet, que aqui tá fraco. Entendi. Ó, compra a Starlink do Elon Musk lá, mano. É baratinho e funciona no meio da roça. Depois a gente conversa sobre isso. Fica a dica. Ó, a Estela tá perguntando aqui, ó. Please, what time will be these lives? Estela, essas lives, elas não vão acontecer, querida. Tá? Nós temos aqui... Nós temos aqui... É... É... A ideia de trazer pra vocês hoje é pra vocês conhecerem o projeto, tá? Mas as aulas são 100% gravadas. Mas nada impede da adesão de vocês, né? Um dia, sei lá, tá chovendo, tá frio. A gente fala, Jadão, vamos fazer uma surpresa? Eu faço isso, né? O over delivery, a gente fala. Manda uma mensagem pra vocês no grupo. Manda uma mensagem pra vocês da própria plataforma mesmo. Fala, galera, bora pra live sabadão à tarde assistir um The Office junto com o Jader e com a Jéssica e a Camarina. Bora, vamos lá. Boa. É isso, boa. Ó, muito bem. Sorteia a HBO ao invés do Amazon. Não, Léo, vai ser Amazon. Léo, não, Leandro, né? Vai ser Amazon, ok? Vai ser. Ó, mas quanto que é o HBO? Eu pesquisei aqui, eu não achei plano anual. Até tava pesquisando aqui, eu não encontrei um gift card de plano anual. Vamos fazer o seguinte, eu me comprometo. Quem ganhar, escolhe. Ou Amazon, ou Netflix. Não, peraí. E se não tiver, mano? E se só der pra pagar mês a mês, você vai ter que pagar mais de 400 reais no HBO. Ah, é verdade. Ah, e agora mudou também, né? No Netflix também. É, exatamente. A gente sabe que o Amazon Prime tem um gift card que a gente já pesquisou antes, então fica prometido do Amazon aí, fechou? Do Amazon, beleza. Muito bem. Tá vendo? Por isso que é bom. Ah, importante uma notícia aqui que a Marlene Matos mandou. Vamos chamar de W pra ele não ficar triste. Vai, W. O W falou pra lembrá-los que a inscrição abre às 9, tá? Das 9 às 11h59 de amanhã. É o sorteio, fechou? O sorteio não, as matrículas. Tem alguém aqui que não está, tem alguém aqui que não está no grupo? Tem alguém aqui que não está no grupo? Boa. Vamos ver, vamos ver. Aê. Botar uma mozinha, né, pra ver. Boa. Olha lá, já mandaram aqui pra mim, ó. Importante, ó. Fala a hora que vamos abrir as inscrições. 9. 9. 9 horas, horário de Brasília. Olá, horário de Brasília. Pro fúmulo vai ser o quê? 9? 9, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, isso. Beleza, guys? Ah, se tiver alguém aí que não está no grupo, avisa. Aliás, vamos mandar o link. Às vezes alguém do chat aí não está no grupo. Você tem o link aí, Ravel? É, o W vai mandar aqui pra gente. Manda nos comentários aí que eu fixo aqui. Mas aqui na descrição tem, ó. Basta você. A Maria Lúcia não está, ó. É porque no comentário fica legal. Ó, onde você está vendo a live, você vai fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, já mandei no chat aqui. Cadê, ó? Então vocês vão vir aqui na live, ó. Aqui na descrição, link grupo VIP do lançamento. Aqui na descrição você entra, você vê os benefícios e tal. Mais ou menos o que a gente falou aqui. Ó vocês aqui, que legal. Isso, colocar o relógio pra despertar. Isso mesmo, mano. Clica aqui, inglês com séries. Beleza? Aí você vai entrar no grupo. Beleza? Eu acho que a gente devia... Devia sortear só entre os primeiros compradores. O que vocês acham, produção? Sorteia entre todos os primeiros compradores. Vamos fazer o seguinte? Vocês topam? Vamos sortear um pros 30 primeiros e outro plano pro 39, do 31 até o final do dia. Ah, não, mas aí quem comprou primeiro não vai ganhar nada diferente, né? Ah, não, mas assim, as pessoas que compraram primeiro, elas vão participar dos dois sorteios. Quem comprou depois do 31º participa só do segundo sorteio. Faz sentido, produção? O que vocês acham? Eu acho legal. Beleza. Então é isso. Você pode apresentar. Imagina o cara ganhar duas, tem que ser muito largo mesmo. Não, aí não tem como. Se o Vitório participar, ele ganha. Ele é muito largo, mano. Ele é sortudo. Ele é muito largo. Só pra lembrar, só pra... Ficou meio confuso. Os 30 primeiros compradores, eles vão concorrer a um sorteio de um plano de um ano. Ponto. A partir do 31º até o final do dia, vai ter outro sorteio. Só que esse outro sorteio vai participar também quem participou do primeiro sorteio. Vai ter duas chances de ganhar. Faz sentido? E quem não entrar nos 30, vai ter meia chance de ganhar. Vai ter meia chance de ganhar. Vai ter uma chance só. Não, vai ter duas. Fechou? Exatamente. Um para os primeiros e outro para todos. Dupla chance para quem está primeiro. Boa, João Paulo. Exatamente, João. Se entende, se entende, se entende bem. João Paulo já está na hora de trabalhar aqui com nós também, pra ajudar a facilitar. O João, ele é engajadíssimo, né, mano? O cara é o cara, né? É, obrigado. Quando eu mandei a notícia lá, eu falei, ô, o Fulvião vai fazer parte do Inglês com Séries. Ele mandou mensagem. Nossa, eu fiquei muito feliz. Vocês dois são muito feras, não sei o quê. É, tá bom. É nóis, João. Tamo junto. Top. Então é isso, pessoal. Então anota igual a nossa querida aqui, que eu esqueci o nome dela, que ela falou que vai colocar o relógio pra despertar, que sumiu aqui da minha... É muita mensagem aqui, né? Aqui, ó. A Vânia. A Vânia colocou aqui, ó. Vou colocar o relógio pra despertar. Ah, é isso mesmo. É isso, Vânia. Acabei de renovar o Prime, mas você vai ganhar e aí você dá pro seu irmão, dá de presente, faz bela figura, dá pra namorada. Mas será que tem prazo? De repente você pode guardar pra daqui a um ano. Não sei se tem prazo. Aí você renova no outro ano. Ó, o João comentou também, vale muito a pena, só o plano normal do Prime é R$119,00, que é quase o preço do curso, né? Quase o preço que a gente ganha. Muito bem. Nossa, é verdade. Aí o cara vai ganhar o Prime, quem ganhar vai ganhar o Prime e o curso, praticamente. Vai ganhar o curso. É, o curso vai sair grátis, basicamente, né? Top. O Vânia, pra terminar, vamos dar a sua dica. O pessoal não pode sair sem a sua dica aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Então sobe lá. Bom, pessoal, continue colocando aí se alguém não tá aí nos grupos, tá? E a gente vai voltar aqui pra explicação da palavrinha winner. Então, o que eu quis mostrar pra vocês aqui? Que a importância de você aprender sufixos e prefixos no inglês. Por quê? Sufixo e prefixos são aqueles, um conjuntinho de letras que você coloca numa palavra que você já conhece e troca o significado ou aumenta o significado. Quando você aprende um sufixo e um prefixo, você triplica o conhecimento que você sabe. Por exemplo, você consegue baixar aí, Jadão? Consegui, vamos lá. Aí, então, por exemplo, esse sufixo, qual a diferença, rapidinho, do que é um sufixo? Sufixo é o que você coloca depois da palavra. Prefixo é o que você coloca antes da palavra, tá? Então, o sufixo ER... Então, devia ser pós-fixo, né? Mas é sufixo. Sufixo. Aí, então, o sufixo ER, ele transforma um verbo na pessoa que realiza. Esse é o jeito raiz, esse é o jeito inglês do zero de explicar. O certo seria, ele se transforma um verbo em um substantivo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar o ER nos verbinhos que a gente tem aqui embaixo e vai transformar na pessoa que realiza aquela ação. Então, vamos lá, ó. Alguém conhece aqui esses... Alguém não conhece esses verbos? Nós temos aqui o verbo drive, o verbo teach, o verbo play e o verbo sing. Quando eu adiciono o E, o drive, o que é o drive? Dirigir. Coloca aí nos comentários, vai. Ensinar. Play. Jogar. E sing. Tantar. Eu ia fazer um palavrão aqui que eu sempre faço, mas não posso. Não, não faz, não. Não faz, senão que a gente tá quase encerrando já. Tá. Então, o que que acontece? Quando eu aumento o ER, eu transformo esse verbinho na pessoa. Então, quem é que dirige? Não é o dirigidor. O dirigente. É o motorista. Quem é que ensina? Em Portugal é o motorista também que fala? É. É, tá legal. É, é, é. É, é, é. Motorista, acho. Mas é autocarro, não é ônibus. Certo. É. Aqui, ó, teacher, é o teacher ensina. Então, ele é o quê? Ensinador? Não, ele, pra gente, ele é o nosso professor. Jogar, play, nós temos o verbo. Jogar vai se tornar em jogador. E também pode ser tocador, DVD player, né, CD player. E cantor fica singer. Ótima dica. É, então, quando ele tem lá o win, aqui eu tenho um detalhe aqui que vai dobrar o N, tá? Que é o vencedor ou vencedora. Lembrando, tá? Pra não ter problema com gênero aqui hoje, né? Mas é vencedor ou vencedora. Winner eu tenho que dobrar porque eu tenho uma sequência de palavrinha aqui que eu preciso dobrar. Tá? E a gente fala mais sobre isso no outro dia. Mas é isso. Então, tá aí. Então, agora eu vou dar um detalhe. Agora eu vou dar um desafio. Posso rapidinho, Jader? Pode, pode. Maravilha. Yes. Ó, eu tenho tempo aqui. Eu queria que vocês colocassem aqui pra mim, nos comentários, como é que eu falo abridor. Abridor. Ó, eu tenho abridor. A palavra abridor. Abridor de garrafa, abridor de lata. Eu só quero só o abridor. Conecte com o verbo. Que vocês aí, vocês vão ver que vocês já vão triplicar aí o vocabulário de vocês. Enquanto isso, já deu pra mostrar pra gente. Enquanto isso, eu vou mostrar o curso aqui por dentro. A gente tem aqui o módulo inicial, pra você conhecer os teachers e o protocolo. Vocês já conhecem, né? Vocês já viram o protocolo aqui, os teachers vocês já conhecem. Mas, como a gente vai abrir pro público geral, várias pessoas vão nos conhecer, tá? Nós temos aqui também uma aula como memorizar e como usar o Quizlet, pra memorizar as palavras. Isso é importante, Elis, falar sobre o Quizlet, né? Toda série vai ter a sua própria lista de palavras, a sua própria lista de expressões relacionadas à série. Ó, então aqui na descrição eu coloco o texto que a gente estudou. Aqui tem uma lista de estudos, ó. É só você entrar aqui e aí você vai conseguir ter acesso limitado a essa lista. Então, cada aula tem uma lista diferente. No final do módulo, talvez a gente podia juntar todas as listas e fazer uma listazona só, que é bastante coisa, vai ter bastante vocabulário. Mas é isso, guys. Esperamos vocês do lado de cá, vai ser muito legal. E esse é um curso que pode ajudar do mais básico a mais avançado e pode, sem dúvida, mesmo que você se ache extremamente avançado, assiste, porque se você não entende série sendo... Se você não entende a série enquanto ela passa, é porque você pode melhorar ainda, tá bom? Sim, sim. Então conte com a nossa ajuda. Se não tiver a minha coçadinha aqui, não rola. Tem que ter a coçadinha. Então, guys, vamos encerrando por aqui. Fulvão, obrigado pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Espero todos vocês. Fiquem ligados nos grupos aí. Vocês já me conhecem nas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente ainda não tem uma rede social especial, né? Ou dedicada somente ao Inglês com Séries, mas você tem lá o Inglês do Zero Podcast e o TalkToMeBR. Entre em contato comigo. A gente vai ter o maior prazer do mundo em tirar as suas dúvidas, caso você tenha vergonha de colocar aqui. Vai lá, fica com a gente e manda. Digo mesmo. Obrigado pela participação de todos aí. Valeu. Esperamos vocês amanhã, 9 horas, no grupo. Se você está vendo isso no futuro, entra no grupo, porque amanhã, dia 25 às 9 da manhã, o preço vai estar promocional. Se você estiver vendo depois do dia 26, já volta para o 247, mas ainda assim vale muito a pena, tá? Não deixa de participar, porque aumentou, porque só voltou para o preço normal. Fechou? Mas vale a pena, porque esse preço não vai se manter por muito tempo, com certeza também não. Fechou? Beleza. Obrigado pela participação, Fulvião. Satisfação, my friend. Sempre, meu amigo. Pessoal, um grande beijo e parabéns a todos aí. O opener está certinho. Bora. O opener, é verdade. O pessoal acertou. Mandaram bem. Boa. Valeu, guys. Um abraço a todos. Fulvião. Fulvião.